Pai Senhor e irmãs, glória a Deus, quem crê, já está recebendo uma nave encalhecida do céu. Encalhecendo com chuva, seróia deste lugar, a glória do Senhor. O Espírito Santo está ouvindo os nossos corações. Eu sei que tem pessoas aqui sentindo cansada. O Espírito Santo ouviu meu coração para dizer que tem pessoas que estão aqui sentindo cansado de tão grande o corpo normal. Mas nós vamos repreender o nome do Senhor e você vai se sentir livre para adorar o nome de Jesus. Vai receber a força para adorar o nome de Jesus. Vai receber a oportunidade para adorar o nome do Senhor. Nós vamos cantar juntos e eu navegarei no oceano do Espírito. Vamos navegar no oceano do Espírito. Ah, se não for a presença dele. Ah, se não for a graça dele. Nós nem as filhas faríamos, mas é por ele. E para ele são todas as coisas. Veja os seus olhos agora. Se você pode levantar sua mão, levante a sua mão descansada. Você fica trabalhando todo dia. Eu não vejo. Mas não você caminou. Mas você está aqui na presença do Pai. E se você veio, já que você veio a chuta. Então, que é o meu Espírito Santo. Que é o meu Espírito Santo de Deus. Como assim, ele ouve. Dando glória a Deus e aleluia. Não porque nós estamos falando, mas porque nós estamos falando, mas porque você está sentindo a presença dele. O meu Espírito Santo de Deus. O meu Espírito Santo. E o meu Espírito Santo. Aumente seu amor, aumente o meu amor Meu marido, meu marido, meu marido Me oferece a coração, o seu amor, o meu espírito E não, meu marido, meu marido, meu marido Eu adoro a lei, com Deus, amendo meu amor Eu adoro o meu amor Meu perfume, meu perfume Eu adoro o meu amor O que é isso? 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 Mas... Volem em fócuo! Volem em fogue com os 3 anos! Mordei em fócondense, ven Deal! Ele nos ouve! 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 Ele nos aproveite! Vamos! 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 Lopez! Fala-lhe, eu sei, pastor, que o sol é enterrado, a paixão da vida, a vida, a vida, o paixão da paixão dele, pastor. Fala-lhe, mal-chamado, isso não é, eu sou ele, Jesus, que desce esse detalhe antes de guerra, ele é que isso antes de guerra, porque a gente vem, por si, a gente vem, por si. Amor, 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 Ovo, 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 viaciclinho, 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 viaciclinho! Se afetta, óvo, não veste! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe!